O meu filhote veio comer. Seu filhote? É. Deixa eu ver meu filhote. Quem? O Luan? Menina, mas é o dia inteiro. Não dou conta não. Toma, meu filho. Toma. Toma. O que é isso? O macaco. Ele tá em cima do meu fogão. Quer banana? Você não quer banana? Você quer banana? Não, é o Fred. Fred, vai pra lá. Você quer banana? Fred, vai pra lá agora. Vamos pegar banana. Não, não, fica aqui. Não entra não, tá, meu filho? Olha, minhas peralas tá quente, hein? Vamos pegar banana, não sei. A mãe tá entrando. Calma, meu pai. Pera aí, meu filho. Não, a mãe vai dar. Pera aí, meu filho. Ele tá querendo pegar comida panela. Não, não, não. Não dá. Ele tá roubando tudo aqui dentro. Macaco ladrão, gente. Toma. Situação, né? A minha vida é essa agora. Já tem a cachorrada. Eu não tenho mais o que fazer. Agora são dois. Vai me tomar conta. Toma, meu amor. Meu Deus. Você quer o que? Arroz? Olha, ele faz igual o Fred, né? Você quer arroz? Arroz e feijão também? O meu integral, não. Não, vou dar outro arroz aí. Paguei caro no integral. Toma, meu amor. Toma, eu vou dar aqui. Esse aqui que é o medonho ou esse ele? Não, esse aqui é outro que... É outro que eu peguei. É outro que veio pra mim. Mais um pra me criar. A língua. Parece língua de velho, hein? Sabe onde ele tava dormindo? Aham. Em cima do meu micro-ondas. Em cima do meu micro-ondas dormindo. Ah, mano. Foi cagar. Foi o quê? Foi cagar. Não quer mais, não? Deixa o meu saco com uma... Eu vou te deixar aqui, que ele vai... Deu uma panela, ó. Ele tá mexendo na panela aqui. É por isso que eles falam no negócio de cortar o rabo do macaco, né? No banheiro. Por que será, gente? Olha lá, ó. Os meninos carregam tudo. Ele quer manga, ele carrega tudo. Ele carrega manga... Fica esperto, hein? Isso aí, ó. Isso aí foi enviado... No micro-ondas, ele pulou aqui pra comer a manga. Mãe, isso deve ser alguma coisa enviado. Isso aí deve ter um chip dentro pra vasculhar tudo que a gente anda fazendo aqui dentro. Cuidado com esses macacos que vêm roubar a gente. Não, roubar a vêm. A comida, as mangas, as frutas... E o meu arroz integral. Ele tava já querendo arroz. Eu só observo isso. Pior, Marcelo, o tema é de... A panela estiver ligada e querem no fogo. A minha preocupação é essa. Coisinha queimar, né? A panela quente, ele quer ir aqui dentro se machucar. Ok. Porque ele sai daqui do fogão. Agora ele volta de novo. Eu vou deixar até aqui, já. Tô achando que ele se enfiou ali dentro, só dá pra ver o rabo agora. Não, é banana. Foi no negócio de montar o cabineiro. Ele carrega tudo. É ladrão. É ladrão. Carrega tudo. Ladrão! Ele pega mais coisa toda aqui dentro. Pois é, gente. Essa situação que tá aqui dentro. Agora tem que sustentar mais um. Deixa você ver onde eles vieram. Já tem mais de outro que eu tenho um. Agora apareceu outro. Olha, ele é todo estiloso. Olha o cabelo. 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 Você viu a barra que a mamãe deu? O que você quer, Toma? Você pegou aí não? O que que caiu, Toma? Toma. A sua barra não tá aqui, ó. Toma. Toma. Quer mais não, tá com o rabo cheio? E esse rabo aqui? Onde você arranjou esse rabo? Onde você arranjou esse rabo? Ele nasceu com ele, né? Sempre. Dá-lhe uma mão não, hein? Ah, foi. Tchau. Amor, eu volto de novo. Ai, ai. Era só o que faltava. Mais um pra gente sustentar aqui dentro dessa casa. Ai, ele tá dando a um. Fui. Hoje é meu arroz integral aqui, hein? Não dá pra ele não. Ah, irmão, só tem que fechar a janela aqui. Ele vai catar, meu filho. Fecha. Senão ele vai pegar a comida aqui. Ele abre tudo aqui.